Vamos começar, então, agora a nossa quarta aula do curso de Prescrição de Exercício Físico para Idosos. Continuando, como sempre, agradecendo a organização do Congresso a oportunidade que criou de nós estarmos aqui discutindo esse tema. A base teórica já foi apresentada para vocês, mas só para lembrar que nós estamos falando aqui, não é alguma coisa que se tenha pensado agora, mas é uma coisa que já vem sendo estudada e trabalhada já há muitos anos. Bom, a base do nosso trabalho de hoje é essa constatação de que o envelhecimento saudável vai propiciar uma boa autonomia funcional. E essa boa autonomia funcional vai propiciar o idoso qualidade de vida. O idoso que não tem autonomia funcional, o idoso que está preso em uma instituição, em uma cadeira de rodas ou em uma cama, obviamente não vai ter qualidade de vida. Então, para ele ter qualidade de vida, ele precisa ter autonomia funcional. Nós vamos ver, então, de que forma a autonomia funcional é influenciada por esses hábitos saudáveis de vida que nós estamos colocando aqui. Portanto, na nossa quarta aula, nós vamos ver esse ponto crucial do efeito do exercício, que é a autonomia funcional. Bom, vamos começar fazendo uma distinção entre independência e autonomia. Essa separação, essa dicotomia está na gênese do assunto que nós vamos estar trabalhando com vocês. Em 2004, quer dizer, portanto, já há bastante anos atrás, nossa primeira perspectiva do Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade foi nós entendermos o conceito de independência e de autonomia. E depois de uma vasta revisão de literatura, nós definimos independência com a capacidade de realizar tarefas sem auxílio. Auxílio esse seja de pessoas, de aparelho ou de sistemas. Então, a pessoa que é autônoma se espera que tenha independência. Já a autonomia, nós definimos em três aspectos. Autonomia de ação, referindo-se à independência física. Autonomia de vontade, a possibilidade de autodeterminação. E a autonomia de pensamento, que permite ao indivíduo julgar a situação em qualquer oportunidade. É muito comum, nós vemos aí nas notícias, o idoso com Alzheimer ou o idoso que não tem autonomia de pensamentos, sai na rua para dar uma volta e se perde. Porque ele não tem a capacidade de se perceber no contexto em que ele está vivendo. Basicamente, a independência ou a autonomia funcional, que é a que nós vamos lidar agora, tem a ver com as atividades básicas da vida diária. O idoso tem que ser capaz de realizar essas atividades básicas da vida diária, que são banhar-se, vestir-se, transferir-se à ambulação, ir ao toalete, ter continência e alimentar-se. O idoso que consegue realizar todas essas atividades por si mesmo, se ele precisa de auxílio em alguma dessas atividades, ele não vai ter a independência que nós consideramos como sendo ideal para a autonomia funcional. Então, ele tem que ter continência, ele tem que conseguir se banhar, ele tem que conseguir se vestir, ele tem que conseguir ambular pelos seus próprios meios e alimentar-se. Além dessas atividades básicas da vida diária, nós vamos ter atividades instrumentais da vida diária. algumas atividades que vão complementar esse conjunto de atividades que o idoso tem. Usar o telefone. Gente, hoje em dia, com esse uso extensivo de smartphones, os idosos tiveram que fazer uma adaptação dos seus conhecimentos à nova realidade. Lembre-se que todo mundo que tem mais de 60 anos passou a maior parte da sua vida utilizando telefones de mesa com discos de discagem. É um plenário, mas não tem como referir a isso. Com instrumentos de discagem completamente diferentes dos de hoje. Telefones com imagem. Isso era coisa de filme de ficção científica, de flash guarda. E agora todo mundo tem na sua mão um smartphone que transmite imagem, transmite voz, whatsapp, mensagens instantâneas. Então, essa adaptação faz com que o idoso também tenha a possibilidade, inclusive, de se comunicar com mais facilidade com a família, com emergência, etc. Fazer compras. O idoso tem que ser capaz de se prover dos meios que ele necessita. indo fazer compras, escolhendo, pagando, etc. Preparar a sua própria comida. Então, ele tem que ser capaz de preparar a sua própria comida. Cuidados com a casa. Arrumar a cama, limpar a casa, manter a casa limpa, o chão seco, é imprescindível isso para que ele não caia. Nós vamos ver isso na próxima aula. Lavar roupa. Utilizar o transporte, seja o transporte que for. Conhecer os medicamentos, usar os medicamentos que ele tem que usar nas horários que ele precisa fazer, sem que ninguém precise supervisionar isso. E organizar as suas finanças. Ele tem que ser capaz, dessa atividade instrumental de vida diária, dele organizar as suas finanças. Saber o que vai gastar, quanto é que ele tem ainda disponível, etc. Repare que as atividades instrumentais da vida diária não pegam só a autonomia física, não é só a autonomia funcional, mas também a autonomia de pensamento que essa pessoa tem e a capacidade que ele tem de gerir a sua própria vida. Então, resumindo o que nós estamos falando aqui, nós dizemos, então, que a autonomia vai ser de pensamento, de ação e de vontade. Essa autonomia pode ser positiva ou negativa. Se a autonomia é negativa, eu vou produzir constrangimentos à saúde, o ambiente físico vai ser um obstáculo, vai obstaculizar, vai dificultar que o idoso mantenha as suas atividades da vida diária, e o ambiente humano não será agradável, o ambiente humano não será acolhedor para esse idoso. Já se ele tem uma autonomia positiva, o ambiente físico fica amistoso, ele consegue se apropriar do ecossistema que ele vive de uma forma adequada, a sua aptidão física, o seu condicionamento físico é adequado para as demandas que ele tem que realizar e ele vai sentir o bem-estar, que é aquilo que nós falamos da qualidade de vida. Existe uma correlação direta entre a autonomia funcional e a qualidade de vida. O idoso que é autônomo tem uma boa qualidade de vida. Então, o que nós fizemos? Nós vamos ver como é que a gente vai avaliar a autonomia funcional do idoso. E a gente criou uma bateria, isso vem já de algum tempo atrás. Como todos os procedimentos avaliativos que nós desenvolvemos no Labim, no laboratório, ele é feito de forma que eu não precise de equipamentos caros, que eu possa ter uma aplicação massiva epidemiológica em grandes grupos populacionais e que seja preciso. Acho que aliar o baixo custo à alta precisão é o que faz com que os instrumentos que nós desenvolvemos no Labim sejam de utilização, digamos assim, recomendada, para não dizer obrigatória, na avaliação de cada um desses casos. Obviamente, ninguém vai querer redescobrir a roda. Então, todo procedimento que nós fazemos de criação de uma bateria ou de procedimento de avaliação parte de uma extensiva e intensiva revisão de literatura. A mesma coisa foi para o protocolo para a bateria que nós criamos de avaliação da autonomia funcional. Então, nós fomos ver o que existia de formas de avaliar a autonomia do idoso no mundo e trouxemos e fizemos uma adaptação. Por exemplo, existia um teste de caminhar de 7 metros, porque ele foi desenvolvido na Europa e as ruas das cidades europeias, as ruas normais das cidades europeias, são mais estreitas que as ruas do Brasil. Então, elas têm 7 metros. Então, para que o idoso precisa caminhar 10 metros? Para conseguir atravessar uma rua em uma velocidade que não seja atropelado pelo próximo carro que vem. Levantasse da posição sentada, levantasse da posição em decúbito ventral, levantasse de uma cadeira e ele comovesse pela casa. Esses eram os testes que existiam e que nós adaptamos em relação à realidade brasileira. Mas não existia nenhum teste para membros superiores, nenhum teste de autonomia para membros superiores. Então, para suprir essa deficiência, nós criamos o vestir e retirar uma camiseta. Cada um dos testes é validado e nós fizemos uma validação também da bateria para nós termos certeza, nós estamos falando de alguma coisa com objetividade, fidedignidade e validade. Vamos começar, então, pelo teste de caminhar 10 metros. Como eu falei para vocês, ele é adaptado do teste de Sipila, que foi criado lá em 1996. Como é que funciona isso? Avaliar a velocidade que um indivíduo leva para correr a distância de 10 metros. Está aqui na esquerda a idosa parada, no ponto inicial, 10 metros à frente, está a figura da direita, o final, e quando eu falo já, ela começa a andar. Ela começa a andar e na hora que eu falei já, eu também abri o cronômetro. E ela vai caminhar o mais rápido que ela consegue. Não vai correr. Mesmo que o idoso seja muito ativo, eu vou pedir que ele não corra, ele pode até fazer uma marcha atlética. Mas ele vai caminhar nesses 10 metros e eu vou então marcar o tempo que ele levou para percorrer esses 10 metros. O segundo teste é levantar-se da posição sentada. O que o teste visa? Avaliar a capacidade funcional dos membros inferiores e consiste no indivíduo partindo da posição sentada de uma cadeira. Essa cadeira não pode ter apoio do braço. E, além disso, repara que eu não deixo ele pegar, segurar na cadeira, se apoiar na cadeira. Ele tem que estar com as duas mãos cruzadas sobre o peito. Essa cadeira tem de 47 a 50 centímetros. Nós usamos uma cadeira de 50 centímetros, que é a cadeira padrão. E ele senta, se levanta cinco vezes. Então, parte da posição sentada, pronto. Começar? Já. Quando ele já, ele se levanta, eu abro o cronômetro. Um, dois, três, quatro, cinco. Fecha o cronômetro. Vi quantos minutos ou quantos segundos ele levou para conseguir se levantar e sentar essas cinco vezes. O terceiro teste é levantar-se da posição de decúbito ventral. Então, o idoso parte da posição de decúbito ventral no solo. E aí, eu falo, atenção, já. E aí, ele se levanta o mais rapidamente que ele puder, do jeito que ele conseguir. Ele pode e deve usar o apoio dos braços. Repara que os braços, no início, estão na posição, ao longo do corpo, com a palma da mão para cima. E aí, ele se levanta como puder. Tem idoso que bota o braço e levanta. Tem idoso que vira de lado, senta e depois levanta. Enfim, quando eu falo já, eu abro o cronômetro. Quando ele chega na posição sentada, eu fecho o cronômetro. Ok? O nosso quarto teste é levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa. Então, eu quero ver a capacidade de coordenação espaço-temporal desse idoso. Eu vou verificar a agilidade, vou verificar o seu equilíbrio nas situações do dia a dia. Como é que eu faço? Eu pego uma cadeira e coloco fixa em algum lugar do solo. Aí, eu boto dois crones, dois cones, a uma distância de quatro metros para trás. Então, eu mexo quatro metros para trás e três metros para cada um dos dois lados, direito e esquerdo. E coloco um ponto, um cone nesses pontos. Tá? Então, o indivíduo inicia o teste sentado na cadeira com os pés fora do chão. Tá? Com os pés fora do chão. Prepara já. Quando eu falo já, ele coloca o pé no chão, levanta, vai para a direita, contorna o cone da direita, senta, retira ambos os pés do chão, ao mesmo tempo coloca o pé do chão, faz a mesma coisa para a esquerda. Ok? Esse é o penúltimo teste. Tá aqui, como é que faz? Faz o mesmo percurso para a direita e faz para a esquerda no menor tempo possível. Circunda cada cone duas vezes, no menor tempo possível. O teste de vestir e tirar a camiseta. Como eu falei, é o teste que nós criamos para membros superiores. Como é que ele funciona? O tempo de realização do membro será marcado em segundos. Quanto menos tempo levar, melhor vai ser. Então, eu vou estar com a pessoa em pé, com uma camiseta tamanho G, camiseta tipo regata, camiseta sem manga, em uma das mãos. Ao sinal de já, ele veste a camiseta, tira e volta à posição original. Então, tá aqui, posição inicial, prepara, já. Aí o idoso veste a camiseta, intermediária 1, intermediária 2, tira a camiseta e eu fecho o cronômetro quando ele estiver com a camiseta nas mãos depois de ter colocado e ter tirado. Ok? Vamos dar uma olhada como é que funciona isso sequenciadamente. Teste caminhar 10 metros, que consiste em percorrer a distância de 10 metros o mais rápido possível a fim de avaliar a velocidade de marcha. Teste levantar-se da posição sentada. Partindo da posição sentada, em uma cadeira, sem apoio de braços, com assento a 50 centímetros do solo, levantar e sentar 5 vezes consecutivamente, para avaliar a capacidade funcional de membros inferiores. Ok? Teste levantar-se da posição decúbito ventral. Partindo-se do chão, na posição decúbito ventral, braços ao longo do corpo, ao comando de já, deverá ficar de pé o mais rápido possível, a fim de avaliar a força muscular. Estão vendo que o idoso aí não está tão ruim, Teste levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa. O teste levantar-se pela cadeira e locomover-se pela sala, sai, tem que ser andando, não pode ser correndo, ao comando de já, o idoso levanta-se e move-se para a direita, levanta de novo, circula em um cone, localizado a uma distância de 4 metros para trás e 3 metros para o lado, retorna para a cadeira e inicia da mesma forma para o lado esquerdo. Deve-se circular a cada cone duas vezes em menor tempo possível e avalia a capacidade do idoso na sua agilidade e equilíbrio. Teste vestir e tirar a camiseta. Com uma camiseta tamanho grande, em uma das mãos, ao comando de já, o idoso deve vestir e retirá-la, voltando à posição inicial em menor tempo possível e avalia a autonomia funcional tira a camiseta, pronto, marca o tempo. Ok? Então, essa é a forma que eu faço a avaliação. Você vê que o idoso aí da filmagem não está com a autonomia muito ruim. Agora, o que eu preciso? Eu preciso ter uma forma de avaliar esse idoso no seu índice geral. Então, nós criamos um índice geral de autonomia funcional para dar um valor rescore. Então, está aí a fórmula do índice. Cada um dos testes é colocado. Primeiro foi feita uma média geométrica e depois uma média aritmética para normatizar, de forma que um teste não pesasse mais que o outro no índice geral. Ok? Todo esse material que vocês possam precisar de avaliação da autonomia funcional está no site do laboratório. Então, está aí o código QR que você tem acesso ao filme, você tem acesso ao protocolo de avaliação, o PDF tudo bem especificado, de forma que você possa usar isso sem maiores problemas. Muito bem. Como é que é feita a avaliação desse índice? A avaliação desse índice é dada tanto por cada um dos testes como o índice geral. Então, por exemplo, eu tenho lá o idoso que tem uma avaliação, uma autonomia funcional fraca, regular, boa ou muito boa. Como esse teste é feito quase todo ele em cima de segundos, quanto mais tempo o idoso levar, pior vai ser a sua autonomia funcional. Então, se ele faz, depois de processado naquela fórmula, o idoso tem mais de 27 de score, é muito fraco. de 27.42 a 24.94 é regular, de 24.97 a 22.66 é bom, e com um score menor que 22.66 é muito bom. Então, eu posso saber se meu idoso tem uma boa autonomia, uma muito boa autonomia, fraco ou regular. Obviamente, isso foi feito pelos quartis depois de nós avaliarmos mais de 5 mil idosos para ter essa visão. Então, está aqui a classificação funcional, o artigo que publicou essa classificação, e aí nós percebemos a necessidade que eu tinha de fazer essa classificação por faixa etária. Obviamente, o idoso que tem entre 60 e 65 anos, ele vai ter uma motricidade e uma autonomia diferente da que tem de 90 para 95 anos. Isso me parece óbvio. Então, nós desenvolvemos uma classificação quinquenal para cada um dos grupos. Os grupos de 65, de 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79, e mais de 80. Nós paramos no mais de 80. Nós estamos agora fazendo isso do grande idoso, do idoso com mais de 80 anos. Outra coisa que nós estamos verificando também agora é os efeitos na prática de um programa de treinamento, de condicionamento físico, como nós falamos nas aulas anteriores, sobre autonomia funcional, que nós ensinamos para vocês nessas aulas do idoso. Então, nós criamos um projeto chamado Master Fits, que trabalha diversas valências do idoso de diversas formas, e nós vamos avaliar variáveis distintas. Autonomia funcional é a primeira, nós estamos falando aqui, o condicionamento físico, a densidade mineral óssea, o índice de vulnerabilidade, indicadores de biofísicos, motivação, nível de atividade física, qualidade de vida, risco cardíaco e queda de idosos. Esse programa é um projeto guarda-chuva, então há pessoas fazendo pós-doutoramento nele, há outros pesquisadores fazendo doutoramento, há professores fazendo mestrado, enfim, todos estudando o idoso sobre essa ótica. Qual é a grande mudança que nós temos nisso? É que o paradigma de atuação é um paradigma baseado na intensidade. Então eu vou fazer um trabalho circuitado com exercícios de musculação, três séries de 12 a 14 repetições, lembre-se lá quando eu falei sobre prescrição da carga de treinamento, e utilizando a escala Omni-Reis. Eu uso a prescrição daquela forma que eu ensinei para vocês, e o controle ele é feito pela escala Omni-Reis, a gente ensina a todos os idosos o que é a escala Omni-Reis, e ele vai então ver que quando chega um ponto de estar fácil, ele avisa para a dupla dele, essas duplas estão sendo supervisionadas por profissionais que verificam a correção, etc, para a gente prescrever a carga que já está ficando fraco demais. Então primeiro faz o bíceps, a cadeira extensora, tríceps do pull-over, cadeira flexora, elevação de ombro com halteres, agachamento no banco, o peitoral voador, o leg press, a puxada pela frente, a prancha e elevação pélvica. Ele pode começar, quer dizer, eu tenho duplas começando em todas as estações, e ele faz esse rodízio. Está aí na sala de musculação da universidade, os idosos trabalhando com a supervisão dos estagiários e dos profissionais e o que é importante, eu vou trabalhar entre, vou trabalhar com intensidades elevadas. Vou trabalhar força ou hipertrofia, conforme foi dito para vocês no caso do homem ou da mulher, dentro da percepção de esforço de sete a oito, que é dura, que é forte. Percebeu? Se o idoso começa a diminuir, não, a minha percepção de esforço é seis, opa, está na hora de refazer isso. Além disso, eles vão fazer, além do trabalho de musculação, eles vão fazer quinze minutos de flexibilidade. com os exercícios do normal flex, que é como a gente avalia a flexibilidade do idoso, vocês viram lá quando nós falamos sobre a avaliação do condicionamento físico de idoso, vocês viram lá na planilha que eu faço isso pela avaliação, pelo teste normal flex, esses são os exercícios, e vou ter certeza de que eu estou trabalhando dentro dos limites que me interessam. Então, eu uso uma escala de percepção de esforço, que é a perflex, que vai fazer com que o meu idoso esteja no alongamento trabalhando entre os níveis de 31 a 60. E na hora que eu estou fazendo o treinamento dele, eles vão trabalhar no nível do flexionamento, que é de 61 a 80. Como eu falei para vocês, o nosso tempo de trabalho nesse curso não é muito longo, então eu não tenho como especificar isso mais tempo. Mas, por isso que eu tomo sempre a precaução, o cuidado de estar passando para vocês todas as informações para que depois, de acordo com o interesse que cada um tenha, você possa se aprofundar nesse tema. Então, esse trabalho normal flex é feito pelo perflex e diz isso. Se você está trabalhando de 31 a 60, você está sentindo uma percepção de forçamento, isso é o alongamento. Se você trabalha de 61 a 80, o desconforto, você está trabalhando no flexionamento. o flexionamento vai aumentar a flexibilidade do idoso. Ele vai aumentar a flexibilidade do idoso. O que eu devo evitar é chegar nos níveis de 81 a 90, que são os níveis de dor, já é uma dor suportável, porque isso pode lesionar o idoso. Não há de jeito nenhum chegar no 91 quando é a dor forte, quando a chance de lesão é maior. Então se vocês quiserem saber mais sobre essa escala perflex que eu falei, que é a percepção de esforço que eu uso quando estou fazendo o trabalho com os meus idosos, está aí o artigo, está aí o dói dos artigos, ele está disponível em português, em espanhol, em inglês, quer dizer, então está com acesso bastante amplo. Então voltando aqui a esse ponto inicial, eu vou fazer então os mesmos exercícios do normal flex na parte inicial, durante o aquecimento, como se fosse um alongamento, portanto, dentro dos níveis de 31 a 60 e depois na parte final, quando eu trabalhar o flexionamento, são os mesmos movimentos, só que agora no índice de 61 a 80. Com isso eu consigo que meus idosos tenham um rendimento bastante amplo e bastante interessante. Diversas publicações já foram feitas mostrando o efeito de um programa de condicionamento físico sobre a autonomia funcional do idoso. Então eu convido vocês a buscarem no meu Reservo e Gate essas publicações e verificarem que qualquer que seja o tipo de trabalho que eu vou fazer vai melhorar a autonomia funcional. Nós temos encontrado uma melhora mais acentuada nos exercícios de força. Atualmente, nós estamos fazendo uma pesquisa com a utilização de capoeira e os resultados estão bastante animadores. é a tese de doutorado do professor Delson Lustosa lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Não está concluída, mas os resultados parciais que nós estamos tendo mostram que realmente a autonomia funcional e o risco de queda do idoso que pratica capoeira reduz-se bastante. Portanto, é uma forma interessante de eu poder fazer essa atuação. como sempre eu deixo aqui para vocês o conteúdo dessa conferência. Então, se você quiser clica aí no código QR e você vai ter acesso ao conteúdo dessa conferência para que depois com calma você possa então verificar os pontos de seu interesse ou as dúvidas que você tem. E por fim, como sempre, agradecer muito essa atenção de vocês ao longo dessa aula deixar aqui as minhas redes sociais e repetir o ponto que eu fico inteiramente à disposição de vocês. Então, lá no Instagram, no YouTube, os vídeos que nós fazemos sobre essas intervenções estão lá disponíveis. Eu fico à disposição de vocês pelo e-mail ou nas redes sociais para que a gente possa sanar as dúvidas por ventura existentes. Muito obrigado.